E tamo de volta com mais Napolion. Bom, esse cara aqui, esse cara aqui não vão ser um problema muito grande. Eu acho, né? Vamos ver o pessoal que tá aqui. Eu acho que eu tô recrutando um pessoal meio bom aqui. Vamos recrutar mais um fuzileiro aqui. Deixa eu ver como é que já tá. Tem um milícia. Vamos mandar ele pra lá. Mandar esse cara pra cá. Esse maluco aqui não enche a vida aqui. Vem pra cá. O bom é que tem estradas aqui. Tendo estradas, a gente pode levar os caras pros lugares, né? Corte de justiça, não sei se vale a pena fazer, sinceramente. Dá pra recrutar uns guerrileros bem poderosos na corte de justiça. Que que eu posso ajudar, amigo? Mas não sei se vale a pena fazer. Vamos ver aqui. Aqui em Granada. Não. Aqui em Chevilha eu não vou fazer nada. Mais nada. Vou começar a recrutar unidades. Ah, dá pra fazer essa mina aqui, né? Pronto. Um dinheiro aqui agora. Tem general aqui? Eu acho que... Acho que eu preciso de um general nesse exército aqui. Vamos lá. Pronto. Agora tem um general aqui, sangue frio aqui. Vamos para o seguinte. Sobe aqui. Finaliza esses babacas aqui. Pronto. Adeus. Agora vem pra cá. Esse exército aqui, eu acho que eu vou ficar... Escondido aqui. Porque se eu tentar atacar agora, eu vou apanhar. Não tem o que fazer. Vamos pra cá. Pra se curar aqui. Eu acho que dá pra se curar bem aqui. Ficar aqui escondido. Tomara que esse cara não venha pra cima de mim. E eu não me ferre, né? Vamos ver aqui em cima. Aqui com esse cara dá pra atacar essa cidade aqui. Vamos ver se a gente toma a cidade de Zaragoza. Talvez seja uma baita batalha. Vamos ver. Olha, dá pra tomar a cidade. Vamos lá. Salva. Baita. Batalha. Vamos lá. Assault. E... Vamos lá. Devagar aqui. Os canhões eu não armei ainda. Eu vou vir pra cá com eles. Aqui eu vou armar os canhões. E aí a gente vai começar a meter tiro nos caras lá. Os caras estão recebendo reforços por lá. Não vai dar problema, não. A gente consegue acabar com eles. Vamos vir aqui com os russar. O general deles e a cavalaria eu acho que dá pra matar. Cadê o canhão deles? Não tem? Ih, não tem canhão não. Eu jurava que tinha canhão. Não tem não. Ô, 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 tá bom aqui. Bateria, a la ordem. Eu acho que tá bom aqui o canhão. Aqui tá bom os canhões. Vamos ouvir o tamborzinho. Ou é melhor parar aqui? Acho que eu paro aqui. Vamos vir aqui. Sim, senhor. Não, aqui tem... É. É melhor parar aqui. Vamos lá. Eu botei o Chesser na frente. Porque eles têm um range bem alto. Então eles vão atirar nos caras fácil aqui. Já armou o canhãozinho. Canhão mediano. 9 libras listos. 9 libras listos. Aí. Com o range desses caras aqui, a gente vai conseguir triturar os inimigos antes deles chegarem. E atirar por cima dos caras, né? Tem isso também. Quadrado aqui. Porque esse cara vai tentar me acertar. Vamos mirar aqui. Beleza. O cara tá acertando aqui. Quadrado aqui. Beleza. Botou pra correr aqui. Já era. Tem mais nada aqui. Ó. Aqui já era. Aqui vai tomar tiro e vai morrer, trouxa. A quantidade de tiro é insana aqui, né? Os caras não se acertam aqui. Os Chesser não acertam. Ó. Ó. Que trouxa. Pronto, atirou. Vem pra cá. Esses caras aqui vão matar todo mundo aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte aqui. É muito arriscado usar o cavalo agora. A gente tem que matar aquele regimento vindo ali. Caramba, é muito tiro. Cara. Muitos tiros. São muitos tiros. Tão muitos tiros. O que é a revolucionária? Oh. Matos caras aqui. Matos caras aqui. Matos merda aqui. Ai, o canhão acertou. Caramba. Pega aqui. É difícil virar. Aí, foi. Pronto. Aqui já era. Essas milícias aqui já eram. Tem um ou outro fuzileiro aqui. Eu vou correr daqui. Corre daqui com os cavalos pra não perder ninguém. Já era aqui, mano. Pode seguir. Não sobra nada de vocês, trouxas. Chesser na frente. Eu vou começar a usar mais nessa estratégia. Eu uso pouquíssimo essa estratégia. Que é de colocar o Chesser na frente. Pro Chesser poderem fazer a limpa, né? Eu sempre gosto de usar mais a estratégia basicona. Mas essa daqui tá funcionando bem. Mira ali. Eles vão e voltam, né? Vou mirar nos fuzileiros aqui. Vamos ir pra cá, pra frente aqui. Arruma aqui. Meus cavalos mataram o suficiente e estão vivos. Vamos rápido aqui. Grupo à la ordem. Não podemos perder unidades aqui. Por besteira, não. Ó. Nossa senhora, cara. A quantidade de tiro. Bicho, esse jogo é sensacional. O Napoleão, ele consegue passar a vibe de um jogo de guerra do período histórico. Sem ser estragado pela lentidão, né? Ele é muito maneiro. Eu que tenho a melhor atmosfera. Acho que o Empire é a mesma coisa, né? Empire é praticamente o mesmo jogo. Mas... Esses dois jogos juntos aqui tem a mesma... Como é que se diz? Atmosfera. Eles conseguem passar a mesma sensação. É maneiro. Não é todo jogo da CA que consegue fazer isso. Olha os caras, os caras, os caras do louco, rica. Tomei. 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 Fica aqui. Tomei. 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 O que falta nesse jogo pra ele ser melhor e ele não tem, cara? Faltava sangue. Como esse jogo é antigo... E a CA queria vender os jogos antigamente... Pra todas as idades, esse jogo não tem sangue. E era justamente o que faltava nesse jogo aqui, na minha opinião. Um pouquinho de sangue. Principalmente pela natureza dos impactos, né? Morteiro. A quantidade de coisa que acontece nesse jogo aqui demandava sangue. Faltava sangue. Beleza. Beleza. Acabou aqui. Vamos lá. Fuzileiro não vai aguentar trocar tiro aqui. O nosso exército tá tão nível alto que os caras não aguentam, né? Os fuzileiros inimigos não aguentam trocar tiro. Mesmo os fuzileiros franceses... Olha isso, cara. A precisão que os caras têm. É nível alto essa porra. Só pode ser nível alto isso. Vamos lá. Infanteria ligeira, sus órdenes, senhor! Infanteria ligeira, sus órdenes, senhor! Eu acho que eu vou ter que pegar esses chassers aqui. Corre pra cá. Corre para cá. Dá pra acertar esse cara aqui ou não dá? Eu acho que os canhões estão muito longe agora. Pra acertar qualquer coisa. Aqui agora já é milícia. Não tem como acertar. Não precisa se preocupar mais com esses caras aqui. Vamos vir aqui. Ó, 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 o general vindo aqui. Quadrado, square. Senhor, o general está sob ataca. Infanteria, na ordem! Olha isso, cara. Que safado. Vamos charjar aqui. Infanteria de elite. Infanteria ligeira, sus órdenes, senhor! Vai tomar aqui. Formação de quadrado. Essa formação de quadrado era a única coisa que funcionava contra cavalo, cara. Impressionante como uma coisa simples era a melhor coisa que funcionava na época, né? Qualquer outra coisa contra cavalo era um desperdício de estratégia. Pô, matamos o general. Vamos à ordem! Sim, senhor! Infanteria de elite! Guardia revolucionária! Estado maior, senhor! Eita! Vamos lá, pronto. Acabou. GG. O canhão está lutando até o fim. Morre, porra. Aê! Acabou. Matamos! Ah! Vitória! A cidade é nossa! Eu não vou lutear. Eu não sou canalha. Eu preciso continuar avançando. Eu sei que eu vou ter dificuldade aqui. Mas eu preciso, né, tentar. Vamos lá. Duelo. Vamos ver quem vai ganhar o duelo. Ah! O que é isso? Filho do mar... Olha esse cara, velho! Por que que esse cara fez isso? O cara perdeu na espada essa coisa... Que babaca, velho! Caramba, cara! Filho da mãe, cara! Matou o meu duelista! Covarde, canalha! Caralho! Que canalha, velho! Universidade moderna. Olha que legal! Não, isso aqui é pró-francês. Sai, porra! Tem que fazer um colégio teológico. Caramba, que raiva que me deu agora, mano. O cara perdeu o duelo, sacou a pistola, matou o meu general. É um babaca! Vamos botar pra pesquisar pervor nacional agora. Já tem corte de apelações. Cardis. Cardis Cortes. Menos 20% de recrutamento. Isso aqui é bom. Vamos matar todo mundo aqui. Viva a bandeira! Viva a bandeira! Nadie podrá derrotar-nos! Ganhei uma parada pro general, comando. Pô, agora é sacanagem isso, né? Eu vou tirar isso aqui. Eu vou desfazer esse prédio aqui depois. Eu vou trocar ele por outro, mas eu tenho que ter grana. Eu vou fazer isso. Eu vou trocar a universidade moderna e vou trocar isso aqui no próximo turno. Só que eu vou precisar de grana! De dinheirinhos! Vamos passar. Rapaz, tem uns caras dando a volta aqui. Eu vou declinar o ataque. Pode passar. Eu não vou me render. Faz o cerco aí. Sabotagem de pré... Ah, é um babaca, né? Esse cara é um babaca. Esse cara aqui... Esse cara aqui é um babaca. Se tiver... Se o nome babaca tiver que ser um nome, é o nome desse cara aqui. Esse maluco aqui. Deixa eu ver... Construímos aqui um prédio. Será que essas milícias não matam? Caralho, tem muita gente forte aqui. Agora que eu tô vendo. Aqui a gente recrutou ou não recrutou? Deixa eu ver. Move pra cá, pra essa cidade aqui. Não vai chegar. Não chegou. Droga. Era meio óbvio, mas eu tive que tentar. Vamos vir aqui. Muda, bota o colégio teológico. Pronto. Vai levar seis turnos, meu amigo. Vamos ter que acabar com esse cara aqui. Vai embora daqui, francês. Sapado, sujo. Vamos tomar banho. Come croissant. Caramba, ele tem... Será que vale a pena auto-resolver isso aqui? Eu vou perder alguma coisa. Ele tem dois dragões. Vamos lutar pra não perder... Nada. Porque eu não quero perder unidade. Aê, 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 aê. Vamos lá. Ó os canhões, cara. Nossa, cara. O rasgo. Glórias, victoria, hein? É soon to be your. O rasgo na raba do inimigo. O canhão vai dilacerar a carne do inimigo. Vamos ver. Eu quero ouvir barulhos. Nossa senhora. O deles não me acerta. Errado. Vamos vir pra cima desse morro aqui. É claro. Saindo do range dos canhões. Vamos sair do range dos nossos canhões e vamos vir pra cá. Eles vão tentar buscar cobertura na cidade. Eita. O tiro deles não pega aqui, ó. Interessante. O terreno não é bom pra eles aqui. Nossa senhora. Passou por aqui. Passou pela cabeça do cara aqui. Caralho, é o tiro. Muitos tiros. São muitos tiros. Vamos lá. Ufa, aqui já era. Trituramos os caras aqui. Fuzileiro aqui já era. Vem pra cá também. Vem pra cá também. Estica aqui. Estica aqui, pronto. Mete tiro aqui no meio aqui. Nossa, cara. É muito tiro, cara. Tá pegando certinho. Cacete. Guardia revolucionária. Guardia revolucionária. Ah, eu pesquisei. Ah, eu pesquisei. Ah, eu achei muito interessante. Talvez eu já tenha dito isso aqui. Guerrilla significa pequena guerra em espanhol. E o nome guerrilla surgiu durante as guerras napoleônicas. Ou surgiu durante as cruzadas. Alguma coisa assim. Eu posso estar errado. Mas eu achei isso interessante. Uma coisa bem interessante de mencionar. Ó, ó, ó. Vai morrer tudo aqui. Vamos ver se a gente mata aqui. Caralho, o tiro de canhão pegou no general aqui. Eu acho. Tomara que não tenha acertado o general, coitado. Vamos pra cá. Nossa senhora. Ai. Canhão é uma coisa perigosa. Canhão é muito perigoso. Vai, todo mundo. Beleza, já mata aqui. Tá acabando aqui. Ganhamos. Vai, vai de minha cidade, no gente. Sai de perto da minha cidade, cara. Elas são todas iguais, mas são minhas. Otário. Aê. É minha. Vai embora. Go away. Finaliza aqui. Go away. Adelante. Em marcha. Leave my town. Senhor. Esses caras são fortes, mas se eles atacarem aqui eu vou ter resistência, uma resistência braba aqui pra eles poderem enfrentar. Eu tô recrutando mais um fuzileiro, tem dois dragões aqui se recuperando. Esse lado tá seguro, por enquanto. Esses caras aqui, eu acho que eles já se curaram o suficiente pra enfrentar este inimigo aqui e o outro exército. Eles têm legião polonês. Olha isso. Caralho. Eu vou apanhar. A legião polonês. Eita, tem um cara aqui, mano. Tinha um cara aqui pra me emboscar. Eu não acredito nisso. Nossa. Não tem como ganhar essa batalha, não. Vamos salvar. Eu não sabia que tinha um cara aqui no mato, não. Salva. Fudeu. Vamos tentar ganhar? Milícia, milícia, milícia. Fuzileiro, fuzileiro. Olha, se eu destruir os canhões eu mato ele. Os canhões e o cavalo. Sorte que eu tenho esse caçador, eu tenho dragão, eu tenho guerrilla. Eu acho que eu consigo tentar fazer alguma coisa. E fuzileiro também. Vamos lá. Ok. Emboscaram a gente aqui. Isso não é nada bom. Recuerde seu honor, soldados. Não. Formação de quadrado aqui. Infanteria ligera a suas ordens, senhor. Formação de quadrado vai ajudar a gente aqui. Caralho, olha a merda, cara. Ah, os caçadores, eles atiraram. Atiraram. No... Senhor! Senhor! Nosso general está sob atalho. Matamos o general inimigo aqui. Os caçadores estavam aqui, atiraram no maluco que estava na frente aqui, velho. Eu acabei perdendo a minha unidade inteira aqui. Aí é complicado. Vamos manter esses caras. Olha só os caras atrás aqui, mano. Os fuzileiros aqui. Como é que se sobrevive a isso? Vamos vir pra cá. Esses caras vão tudo morrer. O ruim da formação de quadrado... É que ela desprivilegia a defesa das nossas unidades, né? Nós somos obrigados a... A sacrificar nossa defesa pra poder ter uma formação decente aqui. Isso é muito... Isso é muito difícil de fazer. Mata aqui. Esses caras estão vindo pra cima de mim. Não tem canhão, não tem porra nenhuma. Vamos pra cá. Vamos pegar essa colina aqui que a gente mata eles. Vou matar eles na colina aqui que a gente pega eles na porrada. Esses caçadores aqui tem que vincar pra frente... Pra matar os caras aqui. Vocês ficam aqui. Ficam aqui, bonitinho. Vamos ficar aqui com esses caras aqui? Porque eles dão tiro nos malucos, né? Talvez seja uma boca... Olha aqui, olha aqui. Ah, mano, sai de sacanagem comigo. Mata aqui. É palhaçada comigo, né, jogo? Sim, senhor. Os homens estão corrigindo. Eu vou tirar o... Meu amigo. Que palhaçada, cara. Vamos atacar aqui todo mundo aqui. Escavar. Já era um estrago aqui na gente, cara. Filho da puta, vai embora. Estado maior, a la ordem. Vamos bufar aqui todo mundo aqui. Pronto, matou aqui. Carlos aqui com a baioneta. Cara, que linda. Pichatura, esses cavalos aqui, cara. Vamos atacar o inimigo do meio da floresta aqui. Escavar. Vem pra cá. Acho, eu acho. Sendo muito sincero com vocês. E a gente vai perder essa batalha. Mas não é um perder, perder, perder. É um perder com estilo. Dá pra ganhar. Atira aqui. Dá pra perder. Dá pra perder atirando. Atira aqui você. E pra cá. Bufa aqui os caras. Bufa. A gente vai dar uma saraivada. Esse cara vai sair. A gente vai cercando os caras por aqui. Acho que a melhor maneira que a gente tem de ganhar essa batalha é com táticas bem rudimentares. Não tem muito recurso aqui. Vamos correr. Vamos dar. Ah, mano. Meteu metade. Matou metade dos caras aqui. Matou metade dos caras aqui. Já era. O Chassé mataram. Já era. Já era. Não deu pra usar a cavalaria do jeito que eu queria. Já era. Não deu pra usar a cavalaria. Complicado. Como é que eu vou usar a cavalaria aqui, hein? Esse exército já era, cara. Já era esse exército aqui. Oh, botamos um cara pra correr. Ótimo. Vou ser sincero com vocês. Talvez dê pra ganhar agora que a gente botou o cara pra correr aqui. Vamos tirar o general daqui. Ou deixa ele aqui no meio, hein? Vamos deixar ele aqui no meio, que é o lugar que mais tem range aqui. E que mais dá pra pegar aqui o bônus aqui. Eu só preciso matar esses caras aqui. Estão morrendo mais do que eu. Morre mais deles do que morre dos meus aqui. Senhor, senhor, senhor. Pronto. Tá morrendo aqui. Vai ser difícil, mas dá. Morre, cara. Morre, cara. Morre, puzileiro. Ah, voltou. Voltou um cara aqui. Voltou, filha da puta aqui, mano. O cara voltou. Continua atirando aqui. Continua atirando aqui. Mata logo. Já era aqui. Ah, já era, cara. Não tem como recuar com o general. O general não recua. Será que eu deveria fazer um jogo meio louco aqui com o general? Charjar? Não. Só vai matar o general, né? E só vai matar o general. Acho que qualquer estratégia que eu usar aqui com o general só vai dar ruim. Recebido. Não, general. Não. Ah, morreu. Esse cara vai morrer. Esse cara vai morrer aqui. Já era aqui, maluco. Acabou. 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 Corre, general. Se tivesse canhão. Se tivesse canhão, a gente ganhava. Só digo isso. Por que o general não tem como correr? Por que eu não posso só correr e acabar a batalha aqui? Acho que eu vou dar um último charge aqui do... Ah, não tem como, cara. Não tem como a batalha acabar agora, não? Eu vou precisar de que para a batalha acabar, jogo? Vamos charjar aqui com o general para ele morrer. Adeus, general. Adeus. Morreu. Três. Tá morrendo. Cara, que batalha nojenta. Tinha um cara escondido no mato. Eu dei um passo. Me detectou. Olha isso. Isso é ridículo, tá? Eu ter perdido esse general é simplesmente ridículo. Ah, só me sobrou um exército para defender a cidade. E ele ainda é mais forte do que eu. Tá de brincadeira comigo, né? O canhão é ruim, mas ele tem muito cavalo. A questão dos cavalos sempre será um problema. Vamos... Vamos ter que improvisar aqui. Vamos lá. Salva. Improviso. Pronto. Porrada. E... Vamos lá. Acho que aqui na frente seria um bom spot, né? Um bom lugar. O foda é... Vim para cá. Eu acho que o certo seria os canhões pegarem uma formação aqui, ó. E ficarem aqui. Se eu conseguir... Ótimo. Se eu conseguir isso, eu vou ficar tão feliz. As milícias estão chegando aqui. Eu vou acelerar. Eu vou ter que usar... As unidades de milícia que estão vindo lá do jeito mais seguro, né? Ah, já estão atirando de canhão no general aqui. Aí é foda. Já vão botar a estaca de madeira aqui. Tem dois canhões aqui. Por que que os outros são mais lentos por causa do... Do... Da rodinha, né? Pesada. Beleza. Já mata os Chessés aqui. Chessé é desgraça, né? Tem que matar no tiro mesmo. E jogar cavalo em cima, morre tudo. Já mata. Fugiu. Formação de quadrado. Caralho. Quase morrer o Gratão aqui. Formação de quadrado com os dois aqui. Ainda bem que eu fiz aqui a estaca de madeira aqui no chão, né? Se não fosse isso, a gente ia estar ferrado aqui. Ah, os caras estão chegando aqui. Já vou armar aqui. O canhão de... O canhão puxado por cavalo parece bem melhor. Talvez eu enche o exército só desse canhãozinho. Vamos vim de... Ah, olha isso, cara. Olha esses dragões aqui, galera. Tomaram o cu. Não vai embora não, os caras morrem. Fica aqui. Tem que matar a gente daqui. Tem que matar esses caras aqui rápido, né? Vamos mirar ali no meio. Cara, vai embora, dragão. Os caras, os fuzileiros estão tudo morrendo aqui. Ah, lá, morreram para as estacas. Ah, o cara está vindo. Os caras se arranjaram as estacas de madeira, vai morrer todo mundo aqui. Perfeito. Conseguimos fazer com que nossos inimigos pulassem nas estacas de madeira e sopressem as consequências disso. Certo? Guardia revolucionária! Certo! Guardia reopening! ème augmente! Guardia revolucionária! Hã! Vamos vir pra cá Por enquanto eu vou vir pra cá Porque os caras estão Os caras estão muito longe da gente aqui Está dando certo aqui o tiro Estamos conseguindo matar os caras aqui Se os canhões ficarem no lugar certo Se a gente conseguir fazer os canhões ficarem na posição correta É só meter tiro agora Pronto, agora é só meter tiro É só meter shot nos inimigos O general está morrendo aqui tomando tiro Os Chessé são brincadeira, né? Estão correndo, senhor Por que que esses caras estão correndo, cara? É foda, né? Cara, eu vou ter que usar as milícias? Caralho Não acredito nisso Eu vou ter que usar a milícia pra ganhar essa batalha Eu não quero isso Deixa eu mirar no general inimigo Eu não quero ter que usar a milícia pra ganhar essa batalha, cara Meu amigo Se eu tiver que usar a milícia pra ganhar essa batalha Eu perdi essa batalha O foda é que eu tenho canhão ainda Mas fazer os inimigos saírem de lá vai ser difícil Os caras estão atirando tudo errado Vamos mirar lá Pronto, mira aqui com os canhões O jogo tá falando que eu vou ganhar Eu duvido que eu vou ganhar A barrinha tá do meu lado Mas eu perdi essa aqui, cara Aonde que eu vou ganhar isso aqui? Eu acho que esses caras pegam pesado aqui Eu acho que eles conseguem matar os caras se eles saírem da cidade Vou precisar de um novo exército Talvez seja melhor entregar pro inimigo os territórios Talvez seja melhor entregar pros caras nos territórios Só pra poder ter um exército novo Olha os caras vindo aqui Olha o canhão Canhão de lacerando os caras aqui Tem que ser assim Vamos ter que vir pra cá Pronto, derrotamos aqui Cara, vou te dizer Olha o canhão acertando a gente Que merda O canhão acertando a gente também Nossos canhões tem dificuldade Porque não tem precisão Mira aqui Mira aqui Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu não quero ter que ir pra lá Mas provavelmente eu vou ter que ir pra lá Vamos ir pra lá Vamos avançar aqui Vamos meter tiro nos caras aqui Pronto Quanto mais longe do general Mais danos checer vão tomar na moral deles, né? Cara, eu tô destruindo a minha cidade, galera A minha cidade Eu tô destruindo a minha cidade Nessa brincadeira aqui Eles tão bem protegidos pela casa Eles não vão morrer Merda, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer Vem pra cá, então Deixa eles irem pra cima da gente Deixa eles irem pra cima da gente Ah lá, tão andando Perfeito Tão tendo que andar Ah lá, destruímos mais uma casa aqui Agora sim Agora eles estão fodidos Eles estão sem cobertura aí Eles vão morrer agora Vai tomar o xílio e vai tomar canhão Andando aqui Vou ter que cercar esses BRs aqui Vai tomar tirinho de lado agora, trouxa Pronto, vamos morrer agora Ah lá, o canhão derrubou geral aqui, maluco Pronto, eu só queria que esse cara morresse de verdade Ou ele vai voltar? Ele vai voltar, cara Eu acho que esse cara não volta mais Eu acho que ele tá morto, morto, morto É perigoso Deixar uma unidade de Chesser e ir embora Mas acho que eles morrem Eles não voltam mais não Tem uns caras indo embora até agora Vamos lá Bom Canhões Vamos precisar de vocês aqui Ahn Talvez eu vá precisar mover os canhões É claro, né Embora este lugar seja perfeito Porque tem uma rua bem ali Ahn, vamos ir pra cá Ficar reto aqui Ahn Talvez fosse bom Tacar as unidades aqui E deixar elas Protegidas um tempo Até a gente conseguir arrumar os canhões aqui do jeito certo Dá pra meter tiro lá dentro com os canhões Pode Vou ter que destruir as casas, né Provavelmente vou ter que meter tiro nas casas aqui Não, tem tiro que não vai acertar Tem canhão que só chega até a metade Mas é Tem canhão que só chega até a metade Vamos fazer o seguinte Começa mirando aqui Vamos lá Enche essa casa aqui de tiro Ou não Estão atirando ou não, porra? Eles vão atirar ou não? Mano O que que tá acontecendo? Tá saindo ícone de fogo Mas não tá atirando Ah, os caras tão vindo pra cima Vamos mirar nos caras aqui Ah, inimigo canhão atira Deixa eu ver Inimigo eles atiram Pelo que eu tô vendo Atira ou não? Aê Inimigo os caras atiram Em casa não atira Estranho Bom, fizemos eles andarem, né Era o objetivo principal Fizemos o inimigo sair da cidade Sim, senor Sim, senor Sim, senor Infanteria da elite Termini Claro Está indo E aí Soon Signor Nao Vamos ter que acelerar essa merda Vamos lá Os fuzileiros vão sair dali de dentro e eles vão tomar Ô caralho Pera aí, agora vem pra cá Putz, eu vou ter que correr, galera Agora que eu tô vendo Porque Vamos rasgar meu exército esses caras aqui Pra eu ficar parado Os meus canhões vão me matar Se eu ficar parado aqui Essa é a batalha A batalha das milícias Vamos mirar aqui Pronto, aqui tá um dano bom Se eles vierem pra cima, né Great shot Fora, galera Boa Nossa, tá pegando Foi só pra eles saírem da cidade que os canhões estão acertando todo mundo Era isso que a gente precisava Nós precisávamos que eles saíssem da cidade Conseguimos Beleza, aqui já era Vai matar todo mundo Nove libras listos Caliê-vô Apegun 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 One of our units has used all its ammunition, sir Morre logo Eu vou continuar recuando Pra manter vivo Apegun Oh, 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 ooooh Caraca Quase que eu perdi o general Quase que o general foi pra estaca aqui Uma das nossas unidades has used all its ammunition, sir Beleza, a munição de uma unidade acabou. Acabou a munição de um monte de unidade aqui, né? A botão vai correr aqui. Perfeito. Vamos vir pra cá. Sim, senhor. Esses caras aqui ainda tem munição? Eu acho que eles ainda tem munição. Vamos continuar atirando aqui. Dá pra atirar aqui também. Pode seguir. Vamos atirar aqui. Dá pra matar, eu acho. É só eles ficarem parados. Eu odeio quando o tiro não vai, mano. Nossa, o que eu vou encher, mano? Até tremeu a tela aqui, maluco. Uma das nossas unidades tem utilizado a munição. Acabou a munição de mais de uma unidade aqui. Vamos ter que cair na porrada já já. Acabou aqui. Agora é o seguinte Precisamos de mais unidades Saindo da cidade Será que vale a pena Eu levar os canhões pra lá? Deixa eu ver aqui um negócio Se eu vier pra cá pra esse ângulo Se eu vier mais pra cá Eu acho que os canhões acertam lá Vamos lá Se eu vier pra cá Eu acho que os canhões acertam os caras Vamos fazer o seguinte Vem todo mundo pra cá O foda é o seguinte As milícias, o que acontece? Elas vão dar trabalho A gente não vai conseguir manter O nosso exército certinho aqui Deixa eu dar uma olhada Vamos ver de novo o ângulo Que a gente tem que dar Eu quero acertar aquele miolo ali É aqui Perda essa árvorezinha aqui Porra Aí Eu acho que daqui Dá pra acertar ali Ou daqui Dá pra brincar de tiro Ah, os caras voltando ali Ah, não 45 Olha os caras voltando aqui Cara Vários filha da puta Ali, cara Como é que eu faço agora? Deixa eu ver Escarabuzadores Fica todo mundo aqui Estado maior, senhor Tem munição Cara Tem munição não pra muito combate A gente vai ter que dar um jeito Meu amigo Vamos lá Oh, 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 oh Tá derrubando o cara aqui atrás, velho Derrubando e durou Uma das nossas unidades Usou todas as suas amunições Vamos Sim, senhor Vamos ir pra cá Vamos ir pra cá Que a gente tá fodido Ir pra cá Esse cara vai embora Não tem o que fazer não Vem pra cá Charge aqui Vamos 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 Matou Aqui Matou Pronto Cabou Caramba Agora os Peões estão mirando lá dentro Vamos ver No miolo dos inimigos Aqui Cara A gente não vai ganhar isso não Eu tô pensando agora Talvez se eu usar as minências Aqui Usar direito Elas Manda elas Entrarem nas ruas Aqui Talvez dê pra ganhar Não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Veremos Na moral Tá enchendo o saco isso Ó Vou entregar vocês Desativa os canhões Aqui Eu vou botar eles bem aqui Ó Na rua Aqui É o jeito Não tá saindo daqui Não tá fazendo nada Não tá acertando Beleza Beleza O foda desses puzileiros É que a gente perde pra eles No combate Vamos pra cá Vou vir pra cá Vou vir pra cá Porque se eu tiver que usar o Great Shot Nes caras Eu consigo causar um estrago nele Daqui Ó o canhão acertando Esses fuzileiros vão acabar comigo Recua pra cá Caralho Recua Cara Ó Ó Vamos ativar os canhões aqui Com o tiro O tiro De 12 aqui O tirão de 12 Corre pra cá Todo mundo Corre pra cá Todo mundo Se é que vai dar Atira 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 12 libras Atira 9 12 libras Pronto Tá pegando 12 libras listos Olha só Maluco O som do canhão Matou todo mundo Vai de novo Bum Bum Valeu a pena Pronto Caramba Ainda bem que a gente tem o 12 libras aqui E o mesmo Olha isso cara Vai botar pra correr Boa Botamos pra correr aqui Acabou Vamos mirar aqui Os Chessé não aguentam Eles vão morrer tudo Vira aqui Tá morrendo tudo aqui Vamos perder o canhão Ou ele vai recuar Não cara Fica aqui cara Tá passando o que aqui O cara tá saindo do canhão Tá maluco O cara saindo do canhão Que porra é isso Volta a munição normal aqui Olha Olha não é tão Não são tão baixas as nossas chances De matar De ganhar agora Vamos pra cá Vamos pra cá Esses caras vindo pra cima Aqui ó E aí E aí E aí E aí Doido Vamos ver Vamos ver se a gente mata Aqueles caras ali Lá vai eu ter que voltar pra cá Lá vai eu ter que voltar pra cá Olha que merda Lá vai eu ter que voltar pra cá Porque o cara Porque o cara É muito rápido pra eu acompanhar Então volta pra cá Vamos lá canhão Vai atira Atira Ai caralho É muito lento Uma das nossas unidades Usou todas as suas amunições Sim senhor Aqui já era Aqui já era São esses caras aqui Que vão matar Vai todo mundo junto aqui Bioneta nele Esses fuzileiros aqui Estão tentando voltar Morre logo Não volta mais não Caralho Não é que Caralho Um cavalo lutando contra todo mundo Isso não é normal não Isso não é normal não É um cavalo Uma cavalo Uma cavalo Uma cavalo Uma cavalo Uma cavalo Lutando contra a gente Isso não é normal não Morre cara Vou mandar o general Nessa porra aqui cara Pra ver se a gente ajuda No dano Morre logo cara O general vai morrer Olha isso Vai pra cá general Tira o general O cara não morre Morre filha da puta Velho o cara não morre É complicado Eu não sei se eu vou acertar alguém aqui Mas que eu não vou acertar ninguém aqui Posso tentar Não posso nem usar mais o canhão aqui No movimento que eu queria O cara não foge galera O cavaleiro O Chessé Não morre Eles não morrem Eles não morrem Vai por que que Como é que anda aqui Ainda tá subindo um cavalo Ainda porra Aê 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 Cuidado Os cañones Almen a Robinson Morre logo o cara Aê E mandamos embora Mas olha que sobrou Duas infantarias só É brincadeira não é cara Complicado Se esses caras verem pra cima aqui Eu acho que não vai Aqui tem Canhões e cavalos Olha Não é impossível de ganhar Só que aquilo Tem... Gente pra cacete Aqui Acho que eu consigo botar esse maluco aqui Esse cara que consegue andar Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos vir aqui devagarzinho Eu acho que eu consigo botar esses canhões aqui E acertar lá dentro Deixa eu tirar esse cara aqui da frente Esse cara aqui não consegue andar não, nem adianta Esse cara aqui não consegue andar Parece que tem um número limite de unidades Que podem morrer pro cara poder andar Mira aqui Vamos ver se acerta lá dentro Tá acertando aqui dentro Perfeito Tá acertando aqui Vou usar os canhões aqui, cara Eu vou usar os canhões aqui e a gente vai conseguir Vamos ver aqui, vamos ver Mataram o meu general Put... Olha, cara Tudo pra manter o filho da puta vivo Vem um cara, mata ele Beleza Tem nem o que fazer mais aqui Caramba, eu preciso ganhar essa batalha Putz, ainda tinha mais um exército, né Então é questão de honra essa batalha aqui Beleza, matamos aqui Vai ser a batalha dos canhões essa batalha Tecnicamente acabou aqui, né Acabou aqui Vamos mirar lá dentro Vamos mirar lá dentro e é isso aí Duvido que vai acertar os canhões do cara Vamos ver Talvez acerta Ó, tá acertando Vamos mirar no general Não, o general fugiu Canhão, vai Não é possível, cara Tu tá do lado, irmão Não vai acertar não Já era Ó, tá pegando no canhão Os aliássos estão fugindo, infelizmente Coloca a artilharia aqui Ah, os canhões nossos vão fugir Não vai rolar Mesmo que a gente esteja no mesmo nível de igualdade aqui Olha só Um tiro no general Cara, é um dragão, velho Por que ele não usou o dragão pra matar a gente? Esse general aqui Ele podia ter usado o dragão Ó, tá pegando aqui Tá pegando Eu não preciso ganhar a batalha mais Eu já destruí metade do exército dele Agora eu vou precisar só voltar com um dos exércitos, né Porque senão Madri vai cair Eu vou perder Madri Vai, cara Atira, filho da puta Por que vocês têm tanta dificuldade de acertar uma unidade que tá parada? Aê, morreu Matou metade aqui 11 Matou o general Botamos o general pra fugir Matou o canhão aqui Perfeito, cara Não tem mais a casa aqui, ó Caralho, eu destruí Madri inteira Eu destruí Madri inteira Pra proteger ela Que coisa mais esquizofrênica Eu destruí a cidade pra proteger ela Deixa eu ver Não tem o que fazer aqui Não tem o que fazer Só tem canhão aqui A gente tem como ganhar Tem um canhão aqui Vamos ver se a gente acerta aqui Nossa, vai ser a batalha do acelerômetro aqui, ó Do fast forward Que isso? Estamos destruindo a rua inteira Pô, tá morrendo aqui Me deixa meio puto com esse jogo A demora, né? Caraca, a Madri tá toda fodida, velho Porque acabar isso aqui já era Madri Acabamos com a cidade Vai, maluco Eu não acredito que a gente tá A correr O botão pra correr O que que eu quiser Se o inimigo não vai embora Se esse cara vier muito pra frente Ele morre aqui Mira aqui Pra tentar acertar aqui Vamos destruir todas as casas No processo aqui E é isso aí Beleza Caramba Caramba, morre, cara E aí, jogo? Ah, esse cara tá vindo pra cá agora Ótimo Com ele vindo pra cá Fica mais fácil de acertar Será que eu deveria mover Esses caras aqui Um pouquinho mais Tá muito longe, né? Vamos mover eles um pouquinho pra frente aqui Vamos ver aqui Deixa ele subir no cavalinho Sabe todo mundo no pocotó aqui Agora sim Agora não vai errar Não vai errar São só três canhões Uma batalha De veras em glória Essa Vamos ver Parece que agora melhorou Melhorou Tá pegando mais aqui agora Difícil, hein? Eles tão atirando na gente também, cara Demorei tanto a matar Que o canhão não acertava ninguém E os caras tão mirando na gente Tá pegando aonde, tiro? Ó, destruiu metade da casa aqui Vai acertar eles agora Ou não? Mano, tá pegando em tudo menos neles Ó, pegando um cavalo aqui Tá pegando... Opa Morreu aqui Beleza Parece que não tem mais canhão Né? Tá rolando canhão porque não tem mais Vamos fazer o seguinte Desataixa esse canhão aqui Vou fazer umas paradas loucas aqui Meio doido, mas que eu vou fazer Mas eu vou fazer Eu desativei um canhão O outro Vou ir lá Dar tiro de doze neles Aê, tá funcionando Aos pouquinho Tá matando aqui Falta só mais um Eu acho que mais um Close O quê? Eu perdi O que? Eu perdi? Vocês leram o que eu li? Vocês leram o que eu li ali? Eu tô... Eu tô muito... Eu não tô... Não creio, galera Vocês leram o que eu li? Close the feet Close the feet Bicho Assim Que isso, cara Deu um soco no microfone Sem querer aqui Como assim, cara? Derrota, velho Perdi os dois generais, cara Aí, não, velho Nesse jogo, não Faz isso, não, cara Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Esse jogo me trollou De um jeito Que eu não imaginava Nesse episódio, tá? Ah Duas coisas aleatórias Ao mesmo tempo Tudo isso pra atrasar O meu avanço Eu vou ter que montar Um novo exército do nada Eu vou ter que montar Um novo exército Pra enfrentar esses caras Vou ter que recrutar Aqui de Tchavilla E vou ter que recrutar Também daqui De Valência É, Valência mesmo Cara Deixo você no próximo episódio Fui